Ele vai ver, ele vai ver agora Primeiro jogo O Protoss vai levar O jogo já está perdido para os anos Aquilo a gente não sabe ainda A SOS vai ganhar do life Primeiro jogo, melhor Está meio azulado Tem uma luz azul em mim Olha que legal Olha que legal Um boletim para você Que é a única pessoa Que joga StarCraft aqui no meu Snapchat O SOS ganhou a terceira partida O Coreano ganhou do outro Coreano E agora você vai ver que tem mais Dois partidos Então lembra os comentários Do nosso vídeo E o povo está falando Que a imagem da câmera é ruim Porque está granulada Está escuro Se fosse outra câmera Vocês não iam ver nada O que é muito bom Sim Eu aprovo Tem que comparar a imagem Feita na mesma condição Pelo amor de Deus Vamos começar de novo Agora o Life ganha Cara O Derby conseguiu parar O que ia acabar com ele E aí parece que vai vencer o jogo Prontos agora vai pro tudo ou nada Só tem essa chance agora Era pra ter ganhado o jogo Ele fez ganhado Ele fez ganhado Deu A vida deu o seu jeito A vida deu o seu jeito A vida deu o seu jeito Último jogo 3x3 O Protoss está jogando um jogo normal Conservador O Zang vai pra uma estratégia Rasteira Ele tem uma torre O SF viu O SF viu A gente voltou pra sala de imprensa agora Né Leon Eu peguei esse negócio aqui Que parece uma pamonha É de milho Mas é muito ruim Quero não Acabei de twittar Que eu jogava futebol de botão Com meu avô Aí o povo falou Igual ao Eduardo É